O que é o 3-step? O 3-step para alguns carros, por exemplo, os ProMold mais antigos, que hoje o ProMold usa o ProCharger, que é aquela turbina que vai ligado no eixo do virabriquim, então você não tem delay no motor, você não precisa que o motor gere potência para conseguir gerar pressão, a gente inclusive já falou em umas lives sobre o ProCharger, SuperCharger, Blower e assim por diante. No ProCharger, o motor girou, está tendo RPM e tem pressão, nos ProMolds mais antigos, nos TTA que usa turbina muito grande, tudo que usa turbinão muito grande, você precisa ter muita força no motor para você conseguir fazer a turbina começar a gerar pressão, beleza? Então o que acontece? O meu carro com uma turbina gigante, eu preciso largar com 4 mil RPM, porém, se eu com 4 mil RPM eu não consigo fazer a minha turbina carregar, eu com 5 mil RPM no corte, com determinado atraso, com determinado combustível, eu consigo fazer a minha turbina carregar, porém é muito giro para mim conseguir largar. Aí o que se criou? Se criou o 3-step. O que é o 3-step? Então nesses carros que usa turbina muito grande, a gente faz uma configuração, normalmente com RPM mais alto, com um ponto não tão negativo e um combustível não tão encharcado. Para quê? Para fazer a turbina acordar mais rápido. Então a turbina começa a acordar, por exemplo, eu coloco lá que o meu 2-step é 4.500 giros, mas eu preciso, a minha turbina precisa de 5.500 para acordar. Então eu vou lá no 3-step, 5.500, coloco tudo o que eu preciso e aí eu coloco uma pressão alvo, eu preciso de no mínimo 0.5 de pressão, tá? O que que acontece? Eu aperto o botão do 3-step, acelero o carro, né? 100% TPS, o motor chega lá no 5.500, atrasa o ponto, encharca de combustível, o motor começa a cortar, a turbina começa a encher, porque eu tenho bastante RPM. Começa a encher. Quando eu coloquei a pressão alvo, por exemplo, de 0.5, no momento que ele chega em 0.5, o que que ele faz? Ele entendeu, cumpriu o que precisava, chegou a 0.5, automaticamente ele vem pro 2-step. Ele derruba o RPM, encontra outro ponto, encontra outro combustível, porém eu já tenho pressão de turbo, se eu já tenho pressão de turbo, eu já tô gerando potência no meu motor, aí eu já não preciso de tanto RPM. Então, ele dispara, quando ele chega, cai pros 4.500, por exemplo, né? E aí ele consegue carregar. E aí, gostou do nosso conteúdo? E aí, gostou do nosso conteúdo? E aí, gostou do nosso conteúdo?